E aí, molecada, Fred e Vasques na área, bora fazer o draft dos melhores Tots, mano, se aparecer Tots e nisso a gente monta e tenta fazer o time daquele jeito, na Jugular, minhas redes sociais, gravada ao vivo no Facebook Gaming, olha o chat aqui, mano, manda salve chat, manda salve pra aparecer no vídeo, lembrando, galera, bora, lutar pelos nossos sonhos e fazer o que eu sempre faço, vitórias, mano, então é isso, bora, sem enrolação, na Jugular, começar! Olha aí a formação tática, galera, 343, 5, 2, 2, 1, umas formações diferentes, qual que eu vou pegar, mano? Vamos com a 5, 2, 2, 1, claro que a gente vai torcer pra ver os melhores Tots, mano, quem que é o nosso capitão? Olha só, boa! Meu amigo, eu tenho a cartinha do Matheus, icon básico, icon baby, olha aqui, Moments, ídolo prime, claro que a gente vai pegar ele, mano, meu amigo, é você mesmo, Lord Matheus, boa, pega ele, bora ver quem que é o parceiro dele na meiuca, galera! Pega o maior over aqui, ó, Brazananaki, meu Deus, mano, aliás, não vou pegar não, vou pegar esse Beane aqui, ó, porque eu tinha a camisa autografada dele quando ele jogava pelo Huddersfield, vai, pega ele, vamos no reserva do reserva, vai que vem algo bom, mano, vambora, Tots, 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 boa, veio o Tots do Condé, mano, mais um jogador que eu tenho na minha Weekend League, no meu time, bizarro, pega ele, mano, que bizarro, mano! Então já bora ver um zagueiro aqui, né, mano, nossa linha de 3, pra ver se vai vir Tots, da La Liga, de alguma coisa, galera, tem o Coates, Tots no ano 89, tem o Varane, mas tem também o Ulibre, que aqui do Laporte francês, entrosamento ali, ó, com o Condé, mano, e ainda pode ter, pode vir ainda Tots do Varane, acho que eu vou fazer isso, mano, pegar esse cara, bora, eu acho que vai dar bom, galera! Beleza, show de bola, já bora ver o outro zagueiro, mano, agora Tots do Varane, vem! Não, não vem, não! Vou pegar o Otamendi aqui, mano, o melhor Tots que tem! Pegando o Tots do Varane, galera, ô, Varane não, é o sonho, Tots do Varane, vai pegando o Tots do Otamendi, já bora ver o último zagueiro aqui, porque o Condé vai entrar! Meu amigo, veio o Tots, mano, tá bom, veio o Tots do Coates, um deles vai rodar, obviamente, né, mano, pro Condé, pô, o cara tá me perseguindo, eu vou pegar ele só porque ele tá me perseguindo, galera, mas beleza, ó, por enquanto, minha zague, eu acho que vai ser desse jeito, beleza, galera, bora ver o ala direita, mano, manda ressusnavas, manda aí, ó, boa! Vem o Ambi Saka, mano, pedi ressusnava, mas veio o Ambi Saka, que cartinha sinistra, mano, mano, esse time aqui tá ficando um time que a gente tem que ganhar, mano, obrigação é cair só quando eu ganhar as quatro partidas, meu Deus, pega aqui o Ambi Saka, quem que é o nosso ala esquerdo, manda... Mano, eu vou pegar o Alberto Moreno só porque eu tenho o Condé, tá ligado? Pega o Alberto Moreno, ó, o time tá bom, galera, só ignora o Alberto Moreno e o Billy, Vamos ver quem que é o nosso ponta direita e depois a gente vai ver o nosso atacante, ponta direita, mano, veio o Ghezal da Liga Turca, tem o Ryan Kent Futebolten, meu amigo, Ghezal, você é Tots, mas é um Tots que nem se compara perto do Ryan Kent, que a gente já usou aqui, mano, pegando o Ryan Kent pra deixar os nossos corações fervendo, ponta esquerda, mano, bora deixar o atacante de meio, mano, falaram que tem um Tots do Davidson aqui que é bom, bora torcer pra ela vir, mano, lá na frente, pegando o Nolita aqui só pra dar Entrosamento, penúltimo jogador do time titular pra pegar, galera, boa, mano, veio o Robozão, meu amigo, veio o Gabriel Refú, nenhum deles vai dar entrosamento legal, cara, vou pegar o Robozão, né, mano, pega o Robozão 93, que os Tots da Série A ainda não apareceram, pegando aqui o Robozão, time quase todo definido, cara, já vou ver o goleiro, por que não, né, mano? Vamos ver, quem que é o nosso? Meu Jesus amado, mano, vamos pegar a Musleira, galera, pensando no entrosamento aqui que tem o Coates, beleza, galera, bora ver já o goleiro reserva, mano, mais Tots, 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 não veio Tots, mano, mas na boa, velho, veio informe do Neuer e o melhor informe aqui do Alisson, galera, o goleiro artilheiro, o goleiro gato, vou pegar Alisson, mano, o que vocês acham? Pegando ele, galera, pegamos Alisson, entrar aqui no lugar de Musleira, beleza, mano, tá todo mundo com sete de entrosamento, tá bom demais. Cês tão ligado, lateral esquerda, meia esquerda e ponto esquerdo tem que melhorar urgente, mano, então bora, torcer pra vir os caras top, manda, 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 e aí, manda, e aí. O Yazar Ball não vai servir de nada, mano, não vou pegar ele, vou pegar o footfreeze do Maximã, mano, porque talvez eu possa improvisar ele aí na ponta esquerda se não vir mais ninguém legal. Pegando o footfreeze do Maximã, mais um ídolo aqui, mano, do meu modo carreira, dessa vez com o Newcastle. Vambora, galera, continuando, por favor, eu quero mais totes, mais totes, por favor, galera. Pô, mano, que escartinha lixo. Galera, tá pedindo pra eu pegar o icon do Iniesta, mano, vamos pegar ele e deixar ele aqui, mano, só pro entrosamento aumentar um pouquinho, mas cê tá ligado, né, mano, que eu não posso usar ele, mano, quando tem cartinhas muito mais bugadas. Mas beleza, mano, ó, esse é o nosso lado esquerdo que precisa mudar urgente. Manda pra nós, quero totes! Vá se ferrar, mano, vou pegar aqui, ó, Latoro Martínez, pega ele, sem pensar. Manda mais, manda mais, manda mais! Meu amigo mandou! O Rashford 87, mas também tem Paulinho, mano, informe. Cara, vou pegar Paulinho que ainda vai que vem totes ainda do Rashford. Pegando aqui o brasileiro Paulinho, mano, ele é um tanque aqui no meio campo, tanque no bom sentido. Continuando, por favor, manda pra nós, mano. Mais jogador bom, por favor, acabou a cota! Quê? Mandou esse atacante aqui, ó. Mano, o totes da divisão 3, mano. Meu amigo. Vou pegar esse cara, mano, que parece ser uma cartinha bugada. Não sei se eu vou usar, mas... Mano, eu vou ter que usar, mano. Não tem mais ninguém na ponta, talvez improvise ele na ponta, não sei. Vai, pega ele. Vambora, 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 manda pra nós, totes, totes, totes. Não mandou totes. Vamos pegar o Luxó, mano. Beleza, a melhor cartinha que apareceu. Quatro vaguinhas, mano. Será que aí economizou os totes? Não vai mandar mais? Por favor. Boa, mano! Meu Deus! Mandou totes, galera. Mandou dois Icon Informe Prime Moments. Rabadu e Rabadara, meu amigo. Mano, me desculpa, Zidane. Você tem uma visão geral de 97? Mas tem que ser Ronaldinho, mano. Meu Deus! Ronaldinho Gaúcho! Claro que a gente vai pegar ele, mano. O bruxo, mano. Ronaldinho Gaúcho. Agora eu tenho que ver aonde eu vou colocar esse maluco, mano. No lugar do Inés ali, mano. Meu Deus! Olha esse time, cara. Olha esse time, por favor. Não pipoca, Fred. Não posso pipocar, mano. Bora! Quero mais! Manda mais cartinha. Um puta esquerda, mano. Um zagueiro, algo bom. Alex Moreno, footfreeze, o Pamecano. Não sei se eu vou usar um desses caras aqui, mano. Na zaga eu não vou usar, não, o Pamecano. Bora pegar aqui o Alex Moreno, vai. Pegamos o Alex Moreno, o footfreeze, galera. Penúltimo jogador. Vambora, mano. Mano, o draft até ficou sinistro. Por favor, por favor, por favor. Não veio mais ninguém. Vá te ferrar. Pega o Rimeno só por pegar. E o último jogador desse footdraft, galera. Será que vai vir aquela cartinha boa? Sinistra? Ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Só a cartinha lixo. E assim ficou o nosso time, molecada. Única mudança que praticamente só foi... Quer dizer, foram duas. Lautaro Martínez aqui na ponta esquerda, né? E com D, mano, entrou aqui na zaga. O Coates ficou ali com quatro de entrosamento. Mano, eu tenho que decidir se é o Coates ou o Otamendi que vai ficar ali na zaga. Mano, tem que ser o Coates, tem o físico melhor, galera. E é isso, mano. Esse é o nosso time. Porém, se o Lautaro pipocar, coloca o Ronaldinho de ponto esquerdo e o Paulinho venha pro meio. Ou tiro o Lautaro e coloca o Maximão ou esse Clark Harris que eu nunca usei. É isso, galera. Não tem muito o que fazer. O time já tá bom do jeito que tá. Bora ver o qual longe a gente pode chegar. Bora ver se vai vir um treinador da Itália pra dar entrosamento, sei lá, mano. Inglês, inglês eu acho que dá entrosamento. Aumenta o Chó pra sete, boa. Mourinho aumenta o do Ronaldo. Mourinho aumenta o do Ronaldo e do Chó, hein, galera. Vamos pegar então esse maluco meu, José Mourinho. Pegando o The Special One, José Mourinho, galera. E assim ficou o nosso footdraft. Os melhores jogadores, mano. CR7, Ronaldinho, o Ambissaka, cada um na sua respectiva posição. Mano, o time tá bom. Ah, não pipoca, não pipoca. Bora para a primeira partida. Olha o time do cara, mano. Ele tem o Essien, tem o Holy Break, é do Ken, tem Tots, do Rashford, mano. Muito bom. O time forte também. Mas eu sou mais aqui, mano. O Lorde Matheus e o Ronaldinho e companhia. Bora, hein, Robozão. Por favor, mano. Não vamos pipocar, galera. Por favor. Olha lá, olha lá. Lá vem quem? Perdeu uma bola. Não. Rebote. Estamos passando sufoco, galera. Galera, primeira mudança, mano. Paulinho no meio campo, que nem eu falei pra vocês. Ronaldinho vai lá pro ataque, galera. Vai jogar na ponta esquerda. Vambora, galera. Segundo tempo. Bora. 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 Vamos, Robozão. Meu amigo. Vambora do pontapé inicial daquele jeito que a EA gosta. 1x0 aqui, mano. Que bola pro Matheus pro Robozão. E ele foi lá e guardou. Bora, bora, bora. Ganha, ganha, ganha. Isso. 1-2, 1-2. De novo. De novo. Manda pra Robozão. Linda do Ronaldinho pra Robozão. Faz o gol, galera. Vambora. Vai pra câmera, Robozão. Vai pra... Aí pulou o replay. Girou o Harry Kane. Boa, meu time. Travado. Ganha, ganha essa bola. Ganha essa bola. Vai marcando no meio. Não. Muito cedo pra falar que na primeira partida não cai. Porque esse time é burro. Já toca, Paulinho. Isso. Bora. Robozão. Coloca pra Ronaldinho. Vambora, Ronaldinho. Coloca na velocidade, Ronaldinho. É ele, Ronaldinho. É ele, Ronaldinho. Faz o gol, Ronaldinho. Boa. Vamos, Ronaldinho Gaúcho. É isso, mano. Bola é nossa. Bola é nossa. Bola é nossa. Bola é nossa. Boa. Iiii. Boa. Aos 65 minutos, 3 a 1, o cara resolveu sair fora. Ele não confia. Ele não confia na EA, mano. Pô. Boa. Vamos para a segunda partida. Olha o time do cara. Tem totes do Vasquez, do Cancelo e também do Mason Mount e também o Futebolty do Vardy. Não, e tem totes do Ederson também. Bastante totes aí, mano. Linda bola. Que bola foi essa? Vamos, 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 vamos. Vamos, Kate. Boa. Caramba, mano. Que passe, sinistro do Wambi Saka. A gente faz um gol aos 10 minutos. Que passe, mano. Magistral, bro. Eu achei que eu não ia pegar essa bola, mas eu peguei, mano. E achei que não ia fazer esse gol, mas eu fiz. Boa, Matheus. Mas não perde a bola, Lucas Vazquez. É monstro. Meu Deus. Olha o gol que a gente toma. A gente tá pedindo pra tomar gol, né, mano? Ô, mano. A sequência de falhas aqui, brother. É incrível isso, mano. Vamos, caramba. Não pode vacilar na zaga, gente. Vambora. Ô, Wambi Saka, engole ele vivo. Engole ele vivo. De novo o Mauro. O Mauro tá deslizando aqui, mano. Não. Tá deslizando o Messi do Mauro aqui. Tá pedindo, não. Tá pedindo, não. Manda no Robôzão. Isso. Faz o gol. Vamos, caramba. Eu só tomo gol assim e finalmente eu fiz gol assim, mano. Vambora. Lindo o lançamento, Coates. Vambora. Vambora, quente. Vambora, quente. Que lançamento do nosso zagueiro. Vai pra Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Vambora. Chega na semifinal desse footdraft, mano. Jogando mal pra caramba, mas aí só uma jogada aqui no segundo tempo e a gente foi lá e guardou. Vambora. Boa. Ele quitou. Savão. Vamos. Para la semifinale. Olha o time do cara, mano. Muito bom. Ele também tem o próprio Matheus. Tem o Ferdinante. Tem o Tote do Sancho. Esse é o perigo. Tem o Marçol e... Marcelo? Marçol? Marcelo Grói no gol. Um time bom, mano. Fica esperto. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Bora, 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 Matheus. Isso. Linda bola pra Robôzão. Não perde o Robôzão. Não perde o Robôzão. Bora, galera. É um erro, mano. Um erro pra gente dizimar, mano. Vambora. Vambora. Boa. Na final do draft não aguentou um gol e saiu fora. Aqui é rei do FIFA. Não sei que minha internet caiu. Aí eu vou chorar. Isso. Ele tomou um gol e saiu. Por quê, rapaz? Na final do draft, mano. Vambora. Mais uma vez carregado por Robôzão, Matheus, Ryan Kitt e Ronaldinho. Paulinho também. Por que não, né, mano? Vamos para la grande finale. Rei do FIFA. Chupa, mu, pro careca. Agora é jogar pra ganhar sem pipocar. Dá o sangue, mano. Pra provar que eu sou rei. Rei do draft, rei do FIFA. Vambora. Olha o time do cara. Ele tem totes do Pedro Gonçalves da Liga Portuguesa. Tem Cancelo também. Tem Didi Pogba. Robôzão também que a gente tem. Olho vivo, galera. A zaga não pode pipocar que Robôzão, como vocês viram, não perdoa. Olha só, ele já forçou o passe no meio. Todo cuidado é pouco. Pedro Gonçalves tentou procurar Robôzão. Até pedido. Mano, vocês viram o que o Coates fez, mano? Vocês viram o que o Coates fez, mano? Eu queria ver esse replay, mano. O cara tá mitando a zaga toda. Ele me erra isso daqui, mano. Vai, vai. Manda, manda, manda pro Robôzão. Na velocidade. Linda bola. Ganha Robôzão. Ganha Robôzão. Faz o gol. Vambora. Vamos, caramba. Tem que acreditar, galera. Vambora. Pediram? Ah, vai se ferrar essas zaga. Não pode vacilar assim, mano. Não pode vacilar assim, não, mano. Não pode, mano. O que chama? Inútil. Puta, pra cartinha normal ainda, mano. Do Hakimi. Ou também de no Laporte. Porque senão, esse amarelo pode me complicar. Manda. Bora, 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 bora. Vai, Ronaldinho. Vai, Ronaldinho. Vai, Ronaldinho. Toca mais uma. Isso. Faz o gol. Não. Vai se... Tá nos acréscimos já, galera. Vai tomar! Vai tomar! Vamos! Vamos! Eu merecia! Bora! Ah, caramba. Prorrogação. Sobe, 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 sobe. Essa partida não era pra eu ganhar mesmo, mano. Era pra eu perder. Bora! Errou! Não vale a pena eu bater minha mão, não, por causa desse jogo. Não vale, mano. Não vale. Olha só. Olha só. Vai, vai, vai. Ah, mano. Olha só, mano. Meu Deus, travou na hora, mano. Não era pra eu ganhar, mano. Vocês viram isso daqui, mano? Mano, não vale a pena, mano. No último lance, mano. No último lance, mano. Travou, mano. Não vale a pena, mano. Não vale a pena esse jogo, cara. No último lance, mano. No último lance, mano. Tá de sacanagem comigo, né, mano? Pelo amor de Deus, cara. No último lance. No último lance. Vai! Não travou uma vez, mano. Não travou uma vez, mano. Não travou uma vez. Travou ali no último lance Foda-se, eu também ia perder essa porra Perdi 25 gols nessa partida Vocês sim, quando Vocês sim, quando for com vocês eu quero ver Pode rir O dia que acontecesse com vocês Tenho certeza, mano, que eu vou estar rindo de vocês também Falo nada, mano Falo nada Falo nada Se fuder esse jogo Incrível, né? Como no último lance da prorrogação Dá aquela travada magistral, né, mano? Que jogo ridículo, mano Que jogo ridículo, mano Não vale quebrar nossas coisas, não, mano Não vale eu quebrar minhas coisas por causa desse jogo merda, mano Speck merda Que que eu não puse esse speck no carro? Top Então é isso, galera Pipocamos mais um footdraft Mano, esse último lance me irritou pra caramba Mas faz parte Aqui, ó, sorrei do fica, tamo junto Ai, mano Que que eu tenho que fazer de novo pra ganhar, mano Um footdraft Fala pra mim, mano Quem que eu fiz? A galera tá elogiando só pra Só pra me aliviar, né Dessa bosta que aconteceu aqui Então é isso, galera Deixa aquele like Lute pelos seus sonhos Vai demorar muito pra superar, mano Essa final de draft Abração, tamo junto Tchau 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 Tchau